E aí, amigos, tudo bom com vocês? Tudo dash, né, Rodrigo? A gente tá tudo dash. Porque hoje tem mais o quê? Re-Act pra vocês! Pop pra vocês, porque as meninas do Knicks, elas falaram vamos lançar o nosso debut? Vamos! Mas vamos parar por aí? Não vamos! E lançaram mais um MV e hoje a gente vai reagir aqui com vocês, gente. É verdade? Bora ver! Bora, mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa as notificações pra receber todos os vídeos que a gente lançar. Tá bom? Tá bom! Eu já tirei. Bora ver! Bora! Eu já tirei. Eu já tirei. Já devo falar que tá bem melhor que o primeiro, né, Rodrigo? Com certeza, né? Eu tenho cortes, dá de ver que tem um conceito. Mas enfim, vou falar depois, só. Me lembrou muito, assim, eu já falei do teaser, mas me lembrou muito o effects, né? O photoshoot do Almoleque Jóquen, né? Mas me lembrou também alguma coisa de, não sei, não deve ter nada a ver, mas sabe essas musiquinhas, assim, de filme no final, quando eles tão passando de carro, assim, que tem aquela chuvinha na floresta, isso que tá me lembrando. Crepúsculo. Crepúsculo. A voz dela, né? A voz dela, né? Gostei desse negócio, assim, quando elas tão dançando, assim, tem um negócio que tá dançando em ritmo normal, de repente fica meio lento, depois acelera pra voltar, né? Gostei disso também. Gostei, só que de repente já tem outras coisas, né? Exatamente, sim. Não tá parado, né? Ó, parece aqui em casa. Parece aqui em casa. Elas gravaram o clipe aqui na rua da nossa casa, galerinha. E aí Tchau. Tchau. Amém. 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 Gente... Ó, sem palavras, por quê? Porque pra mim, eu vou falar uma coisa, não leve a mal, mas humilhou primeiro, gente. Nossa, de longe! A imagem, a interpretação das meninas, os cortes, o rápido, devagar. Duas imagens, uma imagem, várias cenas. A edição, a fotografia. A edição dessa vez ficou perfeita. A música, uma música calminha, de botar pra você ler, de botar pra você ficar mais calminho. Você vê o clipe, você fica calminho. Vocês perceberam que até a gente aqui tava falando calminho. Assim, eu acho que o que eles erraram no primeiro, eles acertaram no segundo. Acertaram no segundo. Não sei se mudou a direção do vídeo, não sei como é que foi o negócio. Se vocês ouviram o que o pessoal comentou no último vídeo. É, porque eles falaram o que eles ouviram, eles guardaram com carinho as coisas que as pessoas falaram. Porque assim, o vídeo ficou bonito, deu pra ver que foi gravado num lugar bacana, na chuva. Não, isso aí deu um toque, um tempero especial pro vídeo. Assim, a música em inglês, né. É diferente do que a gente tá acostumado, ela realmente toda em inglês. É verdade. Meu Deus, em todo um monstro aqui dentro do quarto. Enfim, gente, assim, eu gostei muito. Vocês sabem que assim, no último MV delas a gente falou que a gente achou ruim. Que faltava transição, que faltava movimento. E aqui tem movimento, tem transição, tem muitos cortes, tem coreografia. É, eu acho que assim, a parte da edição, tanto música e vídeo ficou sensacional. Tudo que a gente falou no vídeo, que o pessoal falou lá no YouTube, nas redes sociais. Eles ouviram e realmente acrescentaram nesse. As meninas estão com o talento lá em cima, elas já são talentosas. Assim, a voz delas tava perfeita. A interpretação, gente, eu senti a interpretação daqui, ó. Eu vendo elas ali, ó. Meu Deus do céu, sensacional, gente. Eu achei que ficou muito legal mesmo. Muito. Você lembrou bastante aqueles filmes com floresta e tal. E assim, gostei. Conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. A gente quer muito saber, a gente se surpreendeu. É verdade. Eu vou ser sincero, que eu já fui ver o MV com expectativa lá embaixo. Pra não quebrar a minha cara, né. Mas assim, ó. Eu... Parabéns! Eu vi como expectativa mediana. Porque quando eu vi os teasers, eu falei pra ti, né, Rodrigo. Meu, vai ser diferente, vai ser soda. Mas é que eu fiquei com medo de, de repente, só as imagens do teaser ser assim. Não, aliás, entregaram o trabalho. O trabalho nos daram, ó. Parabéns quando para a bunda! Maravilhoso! Sensacional, gente. Parabéns, meninas. Ó, o dia... Vocês me descem muito. É, o dia que o meu livro vira série na Netflix ou Disney ou qualquer outro lugar, vai fazer parte do quê? Da telha sonora do meu filme. Olha só, gente. Ou da minha série mesmo. É verdade. É mesmo. Então, gente, conta pra gente o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários. Segue a gente no Moke Pop Café e no Moke Pop World. E a gente se vê no próximo vídeo, porque vai ter mais react, né, Renato? É. E assim, vai lá assistir o vídeo das meninas. Vai lá botar comentários legais, sensacionais, porque elas estão merecendo, hein? Estão merecendo. A gente vai deixar o nosso. É verdade! Né? Então, se liguem aqui no canal, que amanhã provavelmente vai ter mais um react, porque também o MD lançou música. Exato! Aqui não para o react! Não, não para! Não para! A gente grava um milhão de vídeo atrás do outro, gente! Meninas, parabéns, parabéns! Eu assisti mais um milhão de vezes aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Parabéns, Pac, parabéns para as meninas. Parabéns, todo mundo! Vamos ver de novo, Rodrigo! Vamos ver de novo! Tchau! Tchau!